Agora vamos fazer um controle de embreagem ali, na frente daquele carro ali, seta pra direita, pé no freio e reduzir a marcha, soltei a embreagem, pé fora da embreagem na hora de fazer o deslocamento aqui e o alinhamento, coloquei de novo no retrovisor, vou deslocar, colocando a setinha lá no meio-fio, minha setinha, pronto, freio, embreagem, parei. A seta caiu, eu insisto, aí insisti na seta, aí eu esqueci da seta, a seta é uma falta grave no exame, 3 pontos, se você errar duas vezes ela já era, ou se você errar ela, seu exame já tá pendurado, se você errar qualquer coisa já reprova, tá? Então aqui, ó, vamos olhar o 3 e o 4 ali na marcação do vidro, traseiro, deixa eu ver se tá alinhado, tá bem na setinha lá, certinha, aqui também, essa aqui tá na bolinha certinha aqui, ó, meio-fio, tô vendo meio-fio aqui na minha marca, né? Essa marca aqui no ângulo meu, ela tá no meio-fio, essa marquinha que eu uso, a marca de vocês vai ser mais ou menos aqui, ó, ó lá, vou até colocar uma seta aqui pra vocês, agora eu vou colocar a marcha ré, esse aqui que é a questão, ó, a embreagem ela tem uma folga, ó, então antes de soltar o freio, solta a folga, deixa o carro vibrar, ó, vibrou, solta mais um pouquinho, que eu morro aqui um pouquinho mais forte, ó, agora eu vou soltar o freio, tá no controle certinho. Se por acaso, eu soltei um pouquinho, soltei o freio, ele desceu, freia de novo, aí solta a embreagem mais um pouquinho, solta o freio, desceu de novo, freia de novo, solta mais um pouquinho e solta o freio, né? Porque às vezes, Paulo, eu vejo que o aluno, ele solta o freio a primeira vez, ele fica inseguro de pisar de novo, ele acha que não pode pisar de novo, aí fica tentando achar o ponto aqui, ó, aí às vezes o carro até morre, o carro fica correndo, ó, fica vibrando muito forte, acaba morrendo também. Viva de novo, acha de novo. E isso aí, nesse primeiro momento, ele pode auxiliar com o freio, depois não vai poder mais, né? Olha pra você ver, ó, achou o ponto, agora eu não posso pisar mais no freio, aí o pé tem que ficar no acelerador, vou colocar a mão aqui que pode, aqui em Minas Gerais é permitido colocar a mão aqui, tá? Agora eu vou mudar a ré, ó, vou dando ré, vou dando ré, certinho, certinho lá, o 3, 4, 5 do passeio, 3 no meio-fim, agora eu vou parar, ó, aperta a embreagem toda e vai soltando, vai soltando. Parou. Parou. Controle bacana, né? Então o que que eu fiz? Apertei até no fundo e fui soltando, rápido, até a folga, que eu já sei que a folga é aqui, ó, ó, a folga é aqui, ó, olha como é que eu tenho que ter agilidade no pé, ó. Então, vou dar ré de novo, ó, vou dar ré, eu vou dando ré, vou dando ré, vou dando ré, olhando pra trás, vou dando ré, vou dando ré, aí na hora que o examinador pedir pra parar, você vai apertar a embreagem toda, ele tá embalado, ó, eu vou soltando a embreagem aqui até ele parar, ó. Tá vendo? Então a folga da embreagem, tenta ter mais agilidade, solta aquela folga mais rápido um pouquinho e vai segurando ali no finalzinho e achando o ponto ali que vai dar certo, beleza? E outra coisa que eu vejo o aluno fazer também, Paulo, aqui no controle, que ele fala assim, ó, ele vai soltando a embreagem, ó, aí você pede pra parar e vai apertando pra parar, ó, e vai achando o ponto de cima pra baixo da embreagem, ó, aí ele custa parar. Aí quando ele para, o aluno apertou demais e ele desce, ó. Então por isso que eu tô falando. Exatamente. Sempre pisar, né, pisa até no fundo e vai soltando a folga. Enquanto ele tá embalado pra trás, ó, enquanto ele tá embalado pra trás, é o momento que você tá soltando a folga da embreagem, achando o ponto aqui, ó. Então o controle é feito dessa forma. Não tem erro, se você fizer isso, você vai adaptando ali, vai achando o ponto certinho, o dia do exame é sucesso. Beleza? Agora eu vou sair, ó, não tem ninguém olhando o metrôzão, não tem ninguém, então eu vou pôr a cabeça pra fora, libera o freio, já vai liberando a embreagem, porque tá descendo, ó. Bora. Agora, segunda, nem vou acelerar, ó, segunda, soltei a embreagem. Da primeira pra segunda na descida, nem precisei de acelerar. Seta pra direita, fiz uma freia, escondi a faixa, embreagem, freia, forte pra parar. Não tem ninguém, aqui eu nem vou colocar a segunda, ó, igual o Paulo falou, sem acelerar, aí agora acelera forte, acerta a direção e põe a segunda. Aqui não vou parar, ó, acerta pra direita. Para sem usar o freio. Sem usar o freio. Desloqueio, ó, colocando a setinha lá em cima do passeio e vem tirando ela aos poucos pra alinhar. Alinhou, coloca a primeira, tá? E vamos achar o ponto. Enquanto ele tá embalado, eu tô soltando a folga, ó. Olha, ó. Parou. Perfeitamente, ó. A minha marca aqui tá certinha aqui, ó. Onde que vocês estão vendo, eu vou colocar uma setinha. Minha referência é nessa marca aqui do limpador de para-brisa, ó. Tem cima do Meifi, tá? Alinhamento perfeito. Alinhamento tá bacana. Então é isso aí. Nós vamos sair agora, seta pra esquerda. Aqui outra coisa, outra dúvida que o pessoal tem. Tem que pisar no freio aqui? A gente treina as duas saídas, né, Thiago? Pra você também. É, a gente treina sair direto, detalhe. Aí a gente já treina e sobreavisa. O examinador pode pedir, pisa no freio, na embreagem e pode sair. Aí achando o ponto. É, por que que acontece isso? A gente ensina das duas maneiras. Porque tem examinador, quando você faz o controle, ele fala assim, pisa no freio. Exatamente. Talvez pra conversar alguma coisa, ou talvez pra ver se você realmente tem um controle de embreagem. Você vai achar fácil o controle de novo. Não falou nada, a gente tem saído direto do controle. É, e se ele não falar nada, você já tá no controle. Pra você é melhor ainda que vai ser pronto pra você sair. Então não pisa no freio. Tem aluno que pisa no freio, costuma, pisa no freio. Aí depois ele tem que achar o ponto de novo, aí o carro começa a concorrar. Ele perde o controle, vai pra frente, vai pra trás e nunca acha. Então aqui, galera, ó. O que que faz? Se o aluno pisa no freio, a chance de ele errar é maior. Porque ele tem que achar o ponto, né, de novo. Olha o carro voltando, ó. Não achei o ponto normal direito, ó. Ó, agora eu achei o ponto. Então você vai ter que... Dois trabalhos. Então evita de pisar no freio. Tá? Agora a gente vai sair, ó. Senão o carro fica gangorrando, fazendo essa gangorra aqui, ó. Sem necessidade, sendo que você já tava no ponto. Beleza? Quando eu vou sair, a seta pra esquerda. Eu vi que tinha um carro no meu retrovisor. Agora eu vou olhar pra trás, que eu não tô vendo carro nenhum e vou sair. Vou sair, tirar o pé da embreagem, ó. Colocar a segunda marcha. Acelerei. Terceira. A bola. Introduzou o tempo todo. Virar a direita, a próxima, ó. A seta pra direita. Deduzir, né Paulo? Uhum. Deduzir e deslocar pra direita, ó. Parar atrás desse carro aqui, ó. Primeira. Parada individual. Parada individual, parar novamente. Assim que se esconder a faixa aqui, ó. Para esconder a faixa, parei. Então, se você não tiver vendo mais a faixa na ponta do carro ali, você já pode parar. Vou parar ali na frente sem usar o freio. Eu tô com a seta retrovisor, então eu vou só reduzir a marcha. Eu vou deslocar. Colocar a minha bolinha, minha marquinha, minha setinha que tá no para-brisa aqui. Em cima do passeio, vou tirando aos poucos até o carro alinhar. Aí, alinhou. Sistiou na seta. E acho o ponto. Ó. Vou tentar a direita. Fiquei torto aqui que eu tava terminando de alinhar, ó. Mas não tem problema, não. Para e acerta a direção aqui, ó. Agora se você quiser ver que tem espaço e quiser alinhar mais. Alinhar mais aqui, ó. Pronto. Certinho. Beleza? Agora vamos sair, seta pra esquerda. Aquela mesma esquema, que é subida. Outra coisa é na subida, galera. Não esquece, pisa no freio. Na subida não pode usar o freio no controle de embreagem, tá? Então você já vai chegar de segunda. Alinhou o carro de segunda, volta pra primeira. Alinha o carro, deixa o carro bem bacaninha. Tá alinhadinho, coloca a primeira e já acha o ponto. Vai soltando a folga da embreagem. Uma dica que eu dou, Paulo, pros meus alunos, é sempre ganhar um pouco mais de impulso na que ele vai pôr a primeira. Se ele tá de segunda alinhando, ele tá alinhando devagar. Porque ele tá alinhando. Depois que ele terminou de alinhar, ele pode dar uma aceleradinha e ganhar um impulso. Ele vai jogar a primeira com ele andando ainda e esperar parar pra fazer o controle. Isso mesmo. Vai aquele impulso, né? De segunda, dá uma aceleradinha um pouquinho a mais. Ainda mais quando você tem muito espaço. Aí você pode fazer isso mais ainda. Sempre vai ter um espaço. Ganha uma velocidade, ganha um impulso. O tempo que você tá colocando primeiro é o tempo que ele tá impulsionado. Vai dar pra você soltar a folga e vai concedir ali o controle certinho. O tempo que você achou, colocou a marcha, soltou o ponto. Beleza? Sete pra esquerda. Olhando a retrovisão, tem um carro ali. Agora não ganha mais carro, vou pôr a cabeça pra fora e bora. Acelerou, segunda. Acelerou mais, terceira. Pronto. É isso aqui, já é o final do exame, galera. Virando a direita aqui, já finaliza o exame. Deixa o like aí. Se você gostou das dicas aqui do Paulo e minha, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Vai ter mais vídeo aí com o Paulo.